A CIDADE NO BRASIL Era uma vez uma floresta encantada, onde animais, plantas e seres da natureza delineiam a história de amor entre a princesa Lílion e o feiticeiro Asbotan. Movido pelo desgosto de um dia ter perdido sua amada, Asbotan lança um feitiço sobre a floresta encantada, ameaçando destruir todos os seres que nela habitam. Apenas três pedras mágicas são capazes de quebrar este feitiço, e elas estão escondidas pela floresta agora, enfeitiçada. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri